O ambiente de glória que vai ser envolvido e tomado na tua vida Porque se tu pensava que ia ficar só aqui pertinho do altar E não ia receber provisão de Deus Olha Deus descendo aí da sombra do Onipotente, pedras afogueadas E te envolvendo aqui, mulher de Deus Com a glória dele fazendo a diferença acontecer Tu chegou aqui só Deus sabe, sem força Tu chegaste aqui quase carregada, não é verdade, serva? Olha pastor, só Deus sabe Mas hoje Deus te diz que estabelece as tuas forças Que ele tira todo o peso do teu aramaná e axé de rás, lombo E ele recalchuda os teus pés assim, ó Segura ela aí, varô, fica ligado, não, não, dá espaço Dá espaço, só fica atento a isso Porque quando eu tirar a minha mão do ombro dela Uma rodoma de fogo vai descer aqui entre eu e ela E Deus ele vai tomar ela da glória dele e vai revestir ela por completo É com as próprias mãos dela, olha aí, ó Quando eu tirar minhas mãos Um, em nome de Jesus Dois, em nome do Deus vivo Três, e em nome do Espírito Santo Olha a rodoma de fogo descendo, ó Deixa Deus trabalhar Pode deixar Deus trabalhar na vida dela Deixa, varô, deixa Todos vão ser Dá espaço aí, porque Jesus vai trabalhar e vai anestesiar Olha aí, ó Olha aí, ó Fica ligada, varô, fica ligada Jesus vai anestesiar ela, ó Eu falei É o meu Deus Cantarei tão grande É quem? E todos vão te ver Todos vão dizer A banda bem baixinho A igreja levanta a mão, zona direita lá em cima E comigo profetiza Senhor Jesus Eu tomo posse Dessa palavra Que a mim foi aplicada Eu tenho uma certeza Que na sombra do Onipotente Eu posso descansar Porque as tuas mãos Ó Deus vivo Eu tenho A certeza Que nunca Nunca Irei esvalecer-me Diante de ti Mas pelo contrário O Senhor estará comigo E me dará força Para prosseguir E caminhar Aplauda a Jesus E glorifica a Ele Santo Santo Cantarei Vai igreja Aplauda a Jesus 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 Obrigado.